Ei, tios gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar um vídeo muito legal Que é... Criança vs adolescente na rotina Tá muito legal Então vocês tem que deixar muitos gostei 3 mil gostei E a gente traz outro vídeo de criança vs adolescente Por favor, gente Dá mais, muito, muito, muito mais 3 mil gostei Porque vale a pena, né, gente? O vídeo tá muito legal, então Então, antes do vídeo começar No caso, já começou, mas você tem que deixar o seu gostei Antes de 3 segundos Valendo 3, 2, 1 Deixar no seu gostei Eu acho que conseguiram, então Bora lá para o vídeo Bom dia, Yasmin Você dormiu bem? Nossa, que descavelada Vamos dar um jeito nesse seu cabelo Prontinho Agora Vamos brincar de LOL Oi Opa Cai aqui O que a gente vai fazer hoje? Vamos patinar? Epa Vamos patinar Uh Filha A mamãe vai no mercado, tá? Tá, mãe Espera aí Não, 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 não Pode continuar brincando Não precisa você ir junto, tá? Mas eu quero ir também, mãe Não, filha Não precisa, tá? É rapidinho A mãe vai um pé e volta no outro Você fica aí brincando Seu irmão cuida de você Eu tenho que ir, hein? Mas mãe Eu quero ir no mercado com você Por favor Não, não, não Poxa, Yasmin Eu queria ir tanto no mercado com a minha mãe Eu gosto de ir no mercado Eu ajudo ela Eu empurro o carrinho Eu pego as coisas na prateleira Eu não sei porque que ela não me leva Eu gosto tanto de ir no mercado Cabelo duro O chão não faz mal, né? Já que tem que apitar isso Feche o quarto da bala Mayumi, você não tá comendo doce antes do almoço, né? Claro que não, mãe Ô, mãe Hoje eu que vou lavar a louça Não, meu amor Não precisa A mamãe lava, tá? Eu que vou lavar a louça hoje Eu não alcanço Eu vou... Vou ter que pegar alguma coisa pra eu poder lavar a louça Pegar uma cadeira Acho que assim eu alcanço Só um pouquinho de sabão, né, gente? Porque se colocar muito, vai ficar muito cheio de sabão, né? Ah, mas tá calor, né? Já é o meu banho de hoje também Porque eu não gosto de tomar banho Eu não gosto de tomar banho É muito chato tomar banho Eu gosto é de brincar Pronto Tão legal lavar a louça, né? Eu não sei por que que minha mãe reclama Eu gosto de lavar a louça legal Fabi, já que tá chegando o Natal Vamos desenhar a árvore de Natal? Uma casa Não, uma árvore de Natal Eu acho mais legal uma casa Mas eu acho mais legal uma árvore de Natal Mas por que uma árvore? Porque já tá aqui, tá no Natal Daí a gente copiar essa daqui Mas toda casa também precisa de uma árvore E uma árvore precisa de uma casa Não, não Ele tem toda a razão Não, mas a gente vai desenhar a árvore de Natal Tá? Então tá Vamos lá A minha árvore vai ser bem mais bonita que a dela A minha que vai Já tá quase pronta a minha É árvore de Natal Esta é uma árvore de Natal, Mayun Você não está vendo? Tá muito fecha a sua árvore Não querendo te deixar triste Mas tá muito fecha a sua árvore de Natal, tá? Tá linda A minha tá melhor Tá pronta a minha árvore A minha vai ser igual essa daqui, ó Pinheirinho de Natal Ó Isso já é árvore de Natal? E fica só vendo a minha árvore de Natal Quero ver então A minha árvore vai ser a árvore mais linda de todas Fica só vendo Porque eu sou uma artista Tá escutando a minha árvore de Natal Tá escutando a minha árvore de Natal Tô vendo, minha, tô vendo Tem até a estrela Não se esqueceu de fazer as estrelas A minha árvore não tem estrela Mas a minha tem Pronto A minha árvore tá bem mais bonita que a sua Ó A minha árvore Tá bonita mesmo, Mayun Viu? Eu disse Eu disse Agora eu já quero brincar de outra coisa Mas o que? Fabi? Oi, Mayun Vamos brincar de uma coisa? Do que você quer brincar? É assim, ó Vou te ensinar essa brincadeira Você me empresta o seu coelhinho Daí eu vou brincar com o meu unicórnio Com o meu urso unicórnio E com o seu coelhinho Daí você fica olhando a brincar E eles dois vão ser só meu Ô Mayun Eu vou contar tudo pra sua mãe, hein? Não, você não vai contar Vou sim Não vai, não vai E eu vou brincar com o que, então? Quero mais brincadinho também Mas você já tomou banho? Eu já tomei banho Por que que eu não tomaria banho, né? Banho é tão legal Me tirou Mas você nem molhou o cabelo Também sim, mãe Eu tomei o meu banho muito, muito rápido Sabe aqueles banhos de 10 segundos? Porque eu queria usar esse vestido de novo, né? Porque eu adoro esse vestido Ele é muito lindo Ele é cor de rosa Eu adoro cor de rosa Mayumi, pode ir no mercado comigo? Ei, Mayumi Oi, mãe Baixe na porta antes de entrar, né? Já te falei isso mil vezes Vamos no mercado comigo? Ah não, mãe É que eu preciso de ajuda Ah, pede pra entregar Não, mãe Eu preciso agora das coisas Eu quero comprar e trazer Vai lá saber que horas que eles vão me entregar Ai, mãe Pede pelo aplicativo Sabia que no mundo existe a tecnologia? Anda, menina Já vamos Eu tô mandando Não tá pedindo Anda logo Chata Já acabei Ai, tá tão longe Mayumi Vai lavar a louça do almoço, hein? Já vou, mãe Mayumi Eu vou ter que sair A louça do almoço é sua, hein? Não vai esquecer Quando eu voltar quero tudo limpinho Tá, mãe Tá chato aqui, né, Mayumi? É, a gente só fica aqui Já sei Vamos lá em casa? Vamos Fabi Oi Vamos gravar um story? Vamos Gente, eu estou aqui com a Fabi Oi A gente tá se divertindo muito 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 Então, vocês são as gatinhas Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrever no meu canal Ativar o sininho das notificações Me seguir no meu Instagram Que está aparecendo aqui embaixo Que é Mayumi Na Átio Vamos para bem Tchau Até o próximo vídeo Ah, se você quer mais vídeos De criança versus adolescente Tem que deixar uma meta Mais de três Não Se der três mil gosteis Eu vou fazer o próximo Deixa bastante gostei, viu? Tchau 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 Tchau